O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e oferece condições para que clubes profissionais de futebol feminino e masculino se tornem empresas. Com a mudança, os clubes deixam de ser caracterizados como uma associação civil sem fins lucrativos e podem pedir recuperação judicial e levantar recursos por meio da emissão de debêntures, denominadas debêntures fut, via ações ou investidores. Entre as atividades da SAF estão o fomento e o desenvolvimento de atividades relacionadas à prática do futebol, a formação de atletas profissionais e obtenção de receitas decorrentes da transação de seus direitos desportivos e outras atividades conexas ao futebol. O texto determina ainda que a sociedade deverá instituir o Programa de Desenvolvimento Educacional e Social para, em convênio com a instituição pública de ensino, promover medidas em prol do aprimoramento da educação por meio do futebol e do futebol por meio da educação. A lei foi publicada no Diário Oficial da União do dia 9 de agosto. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. A lei foi publicada. Obrigado.